Música 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 Fazer um molde de uma vez Uma coisa que todo mundo acha que é Atualmente complicado Não vou mostrar para vocês agora aqui não Esqueça Fita métrica Esqueça Leriga Ciclifraria Esqueça isso por hora Bora aprender da melhor forma Do jeito mais fácil Eu peguei 6 folhas De ofício E montei ela aqui Do jeito que eu vou mostrar hoje Eu tenho certeza que vocês nunca viram fazer A montagem com uma camiseta desse formato Eu vou pegar aqui E vou dobrar Alguém pega Fica fazendo a atenção Que tem Lápis pelo livro Para mim Por favor Aí aqui ó Eu vou dobrar Professor Eu não tenho folha para fazer modelagem Eu não consigo encontrar Eu acho que eu fiz ó Peguei 6 folhas de ofício 1,2,3,4,5,6 E mendei Cheguei nesse resultado Aí para fazer A modelagem Para fazer a modelagem da minha peça De maneira mais fácil Aqui Dobrei a minha folha Certo? Dobrei Vou trabalhar Minha unidade de medida Vai ser só a tesoura Somente ela Eu vou posicionar aqui Vou fazer aqui ó Um risquinho Vou posicionar no meio Passo outro risquinho Vou posicionar aqui em cima E vou fazendo esse risquinho Tem alguma dificuldade até aqui? Não Tem? Não Aí aqui o que é que eu vou fazer Eu vou unir Esse risco Até Embaixo Tem algum bicho que sai de cabeça Para fazer isso aqui? Não Nenhum Tesoura A gente vai ver aqui ó Uma altura E depois A outra Duas alturas da tesoura É o que eu vou fazer Se eu quiser aumentar mais dois dedinhos Eu aumento aqui em cima Aí bora daqui fazer a camisa Vocês acreditam que aqui Já tem um novo camisa Vocês conseguem ver? Ainda não né? Não Não dá para ver não né? Mas vamos lá Eu vou pegar a minha tesoura Vou posicionar com o cabo aqui para baixo E aqui eu vou fazer Um L Ou um quadradinho Para fechar ela aqui Que aí já vai ser a cava Aqui Eu já faço A cava da minha peça Simplesmente fazendo esse movimento aqui ó Se eu cortar aqui E aqui Que eu já consigo enxergar Mais ou menos a minha tonizeta Vamos lá Vou cortar Certo? Vou vir aqui ó Cortei Cortei aqui do outro lado E vou cortar aqui A par Da lateral Que a gente marcou Aqui Quase que a gente já vê A camiseta Não é isso? Quase que a gente já vê A gente vai ver a camiseta agora Se eu pegar um cabo maior Colocar aqui E fazer isso aqui ó E fazer isso aqui ó O decote Tem dificuldade de fazer isso aqui com a tesoura A tesoura que a gente corta o próprio tecido Vai ser a unidade para a gente fazer a modelagem Já aqui eu venho ó E corta Adeus a fita médica Aqui ó Cortei Se eu abrir aqui Eu já consigo enxergar o molde Não consigo? Não consigo Já consigo enxergar o molde Aí vamos melhorar o nosso molde Para melhorar o nosso molde Eu simplesmente consigo fazer isso aqui ó Voltar com ele Aí vou aproveitar Com a pontinha aqui Da minha tesoura Vou encaixar aqui ó E aqui eu vou fazer um risco Nessa direçãozinha aqui ó Tá? Ou Coloco ela aqui em cima Que aqui ele vai ficar melhor Apontando para o ombro E aqui eu faço um desenho Isso aqui que a gente chama Que é a quedinha do ombro aqui ó Pra gente alinhar a modelagem aqui ó Quando eu abrir Eu já tenho aqui A parte da minha camiseta Certinha Aqui quando eu cortar no tecido Eu já posso cortar os dois do mesmo jeito Frente e costa Pra fazer a parte da frente Eu costumo ensinar desse jeito ó Eu vou marcar Três dedinhos Faço um pontinho E faço outro pontinho Bem aqui em cima Não tem? E agora todo o trabalho que eu tenho É esse aqui ó De unir Pegar alguma coisinha redondinha aqui Pra meu auxiliar Ou com a mão mesmo aqui ó E ligo um ponto a outro Tem dificuldade de fazer isso aqui ó Tem dificuldade de fazer isso aqui ó E essa parte da frente Aqui quando eu for cortar E essa é a parte da foto Quando eu for cortar Eu posso cortar assim Pra poder fazer um decote normal Eu posso cortar mais aqui pra fazer um decote Certo? Certo? Eu posso simplesmente dobrar aqui E fazer um decote V Engola V Mas um Trimordial que eu não posso De jeito nenhum Esquecer É criar A minha primeira modelagem Eu utilizei Fita métrica Não Eu utilizei Tesoura Sim Eu cheguei no molde Sim Então é isso que eu estou querendo mostrar Existe muito jeito da gente costurar Sem precisar quebrar a cabeça Porque eu sei que tem gente aqui Que nunca fez uma modelagem na vida Mas a gente vai fazer com a mão da gente agora Tá certo? Bora botar a mão na massa pra gente fazer isso aqui Porque eu vou pegar mais